Olá pessoal, hoje iremos falar do jogador de vôlei Ricardo Luccarelli e toda a sua história e trajetória antes da fama. Ricardo Luccarelli Santos de Souza, mais conhecido como Luccarelli, nasceu em Contagem, em Minas Gerais, em 14 de fevereiro de 1992. Quando ele era jovem, começou a praticar diversos esportes antes do voleibol, entre eles futebol, natação, basquete e handebol. Até que um dia foi juntamente com sua irmã a um treino de vôlei em uma quadra na Praça da Glória, em Contagem, sua cidade natal, por volta de 1999, onde ocorreu um projeto social que existe há mais de 30 anos e é coordenado por Tutão. A partir dessa primeira experiência, ele passou a gostar bastante do esporte e desenvolveu a habilidade para o mesmo. Diante disso, ele conseguiu a oportunidade de ir em 2005 para os treinamentos da categoria de base da Méritos, onde começou a se destacar nos campeonatos estaduais. Três anos depois, Luccarelli passou a atuar no Minas Tênis Clube, passando pelas categorias Infanto Juvenil, até chegar à equipe principal adulta. Em 2010, ele era o sexto ponteiro da equipe e na temporada seguinte passou a ser titular e ainda foi selecionado como o melhor atacante da Superliga. Fazendo uma retrospectiva pelos clubes pelos quais Luccarelli já atuou, ele esteve de 2010 a 2013 no Minas, de 2013 a 2015 no SESI São Paulo, de 2015 a 2020 no Taubaté. A partir da temporada 2020 e 2021, ele foi ter sua primeira experiência internacional na Itália, no Trentino, país onde permanece até os dias atuais, atuando atualmente, a partir de 2021, pelo Sifta Nova. No que diz respeito à trajetória de Luccarelli pela seleção brasileira de vôlei, em 2012 ele recebeu a convocação para a seleção adulta quando tinha apenas 19 anos, tornando-se o atleta mais jovem a vestir a camisa do Brasil na seleção principal. Nas Olimpíadas de 2012, ele foi convidado a acompanhar a equipe para Londres, mesmo não estando inscrito na competição, provavelmente tendo em vista as participações futuras de Luccarelli pela seleção e a importância de sua aprendizagem nesse sentido. Em 2016, ele se tornou campeão olímpico nas Olimpíadas do Rio, um momento histórico para o vôlei e o esporte nacional. Algumas das conquistas de Luccarelli, enquanto jogador de vôlei, foram Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, a medalha de ouro, a medalha de prata no Campeonato Mundial da Polônia de 2014, duas medalhas de ouro em Copas dos Campeões, nas edições de 2013 e 2017, ambas realizadas no Japão, na Liga das Nações, o ouro em Rimini 2021, quatro pratas em ligas mundiais, quatro ouros em campeonatos sul-americanos, além de inúmeras outras conquistas enquanto era jogador da seleção de base do Brasil. Então, pessoal, foi isso. O Ricardo Luccarelli realmente é um dos maiores atletas da história do vôlei brasileiro e possui uma grande trajetória pelo vôlei nacional. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado!